Dona, eu tenho algum vídeo para te contar sobre a princesa Bic. A ideia é ela não abre, mas de verdade. Sabe quando vamos ver algum dia? Eu vou meter para o futeco que não é um mato tomado. Tudo bem, meu filho. Eu sei o que você vai. Agora vamos dar fora da vida e vamos dar uma renta.